E aí, ae galerinha, voltamos aqui com mais um vídeo, Race Days, é isso aí pilotos, pessoal, eu venho trazendo uma novidade para vocês, é, para quem acompanhou o meu vídeo anterior aí, viu que eu tinha colocado um mini vídeo que eu peguei lá do Discord, do Discord do Tuning Club, e eu peguei esse mini vídeo e coloquei lá no meu para vocês verem o que eles iam trazer de atualização, só que não era uma nova modalidade que eu falei para vocês, é um novo jogo que o pessoal, os mesmos donos do Tuning Club, o tio Headshark, os mesmos donos, eles lançaram esse jogo aqui que se chama Race Days, então, mas assim, esse jogo ele é baseado mais assim, para o caso do, é no mesmo estilo do Skill Test, mas só que tem um problema, e eu vou falar desse problema daqui a pouco para vocês, tá, assim, não é nada assim que é agravante, mas eu vou explicar para vocês aí, porque antes eu vou mandar um salve, para o pessoal que me pediu aí o salve anteriormente, eu vou mandar nesse vídeo aqui mesmo, que não tem problema, né, é importante você estar mandando um salve. Bom, o salve de hoje vai para o nosso amigo ceifador, aí ceifa, está mandado o seu salve meu parceiro forte, abraço para você, estamos juntos, está salvado, e é nóis. Pessoal, caso eu tenha esquecido o nome de alguém, peço desculpas, tá, porque às vezes eu não encontro, ou às vezes eu esqueço de bater o print, mas é isso aí, ó. Pessoal, vamos lá, como funciona esse jogo? É jogo de corrida progressiva, tá, vocês vão jogando aí online, vai vindo mapas aleatórios, vocês clicam aqui no botão online, estão vendo o botão online aqui embaixo? Vocês clicam nele, vocês vão entrar no mapa aleatório, qualquer carro, não sei também como é que é, carros de transformação, vocês pegam um, vai passando pelo checkpoint, vai trocando de carro, certo? Mesmo skill do skill test. Aqui nas configurações, vocês têm as configurações de controle, modo vibrar, tá? Aí vocês mudam aí os controles gamepad, entre outras coisas aí, certo? Gráficos, ele vem automático, de acordo com o seu celular, ele vai mudar aí, aqui tem um som, Então, aqui do lado de cá, problema, não tem em português, pra vocês que tem dificuldade em ler outras línguas, né, não entende muita coisa, então, é problema, porque só tem russo e inglês, mas não é difícil de vocês entenderem nada aqui, tá? Ó, o modo carreira é o problema que eu falei pra vocês, porque o modo carreira, Vocês estão vendo aqueles tanquezinhos de gasolina ali em cima? Pois é, cada partida que você joga, é três tanques que você usa, então, vocês vão jogar algumas partidas, e vão parar, porque não vai ter mais tanque de gasolina, a não ser que vocês assistam vídeo, mesmo esquema do Tonicube, assistir vídeo e ganhar alguma coisa, vocês entenderam? E aí vocês vão ganhando dinheiro, pra que serve o dinheiro? Pra desbloquear carros, eu acho, porque, é, eu não consegui comprar nenhum carro aqui, ó, tá? Mas assim, esses carros que já são disponíveis aí, ó, que já estão, já estão claros, aqui pra mim, como vocês estão vendo, ó, esses carros aqui, vocês, foi carro que eu já joguei, tá? Eu joguei com esses carros aqui, então, o que que acontece? Vocês podem selecionar o carro, e, e aí vocês podem colocar o upgrade nele, se vocês ganharem a peça, e eu vi esse motor aqui, ali do outro lado, mano, eu vi esse motor ali do outro lado. Então, vocês podem estar fazendo isso aí, tá, pessoal? Ó, vocês podem estar mexendo no carro de vocês, tá vendo? Aqui vocês selecionam o motor, aqui vocês selecionam o tubo, nitro e o controle. Como eu não tenho nada disso disponível, que às vezes essas coisas aí, vocês ganham essas peças aí, mano. Eu ainda não entendi muito bem aqui o estilo do jogo, tá? Ó, vocês podem estar comprando outros veículos e outras peças também, tá vendo? Vocês têm que pegar essas pecinhas, essas pecinhas de pontos, tipo pecinhas de pontos, sabe? E aí vocês conseguem desbloquear. Como vocês estão vendo, as minhas ali, tá zerado. Eu assisti um vídeo aqui achando que eu ia ganhar alguma peça, mas não ganho foi nada. Mas tá valendo. Ó, eu vou jogar uma partida aqui só pra vocês verem como que é o estilo do game. Entrou só eu. Entrei sozinho. Foi tipo um modo carreira aqui que entrou. Aqui era pra ter entrado outros jogadores aqui, mas vamos lá, não tem problema não. Deve ter dado algum bug aí em algum lugar, hein? Jogar sozinho é bem melhor, se for ver, viu? Porque jogadores atrapalham demais você, velho. Bate em você, te joga dentro dos buracos. Você é louco, mano. Mas como é só pra vocês verem aqui, ó, o estilo do jogo. Não muda, não muda muita coisa do, 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 do Ninklube, não. O controle até que ele tá legalzinho de, de, de mexer, pessoal. Caiu. O embala, mano. O embala joga o carro. O balanço joga o carro lá pro outro lado. Eita, nós. Que isso? Olha. Doideira, mano. Aí, aqui nesse esquema aqui, pessoal, vocês podem tá, é... Selecionando pra poder ganhar mais prêmios, tá vendo? Se vocês apertar no botão Get, vocês vão ir pra um anúncio. E aí, na onde a sua... Aonde a sua flechinha parar, vai ser o... 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 A recompensa que vocês vão ganhar, certo? Ó. De recompensa, vocês já tem 320. Se vocês conseguirem parar em alguma outra aí embaixo, vocês ganham mais algum bônus a mais. Mas, como eu não vou assistir isso. Ó. Vamos lá pra garagem. Aqui no modo carreira é a mesma coisa. Vocês vão entrar sozinhos, tá? O modo carreira, vocês não entram online. Só entra vocês. E aí, conforme vocês vão passando, ó. Vocês conseguirem 60 estrelas aqui, ó. Eu já joguei aqui. Eu já consegui 3 estrelas aqui. Que foi de acordo com a estrela, é de acordo com a pontuação que vocês fazem. Por exemplo, o tempo que vocês levou pra terminar a prova. Se vocês demorar muito, vocês vão ganhar uma estrela. Se vocês for mediano, duas estrelas. Se vocês for bem, três estrelas. Certo? E aí vai. Vamos completar 60 estrelas. Vocês passam pro próximo desafio do... Do modo carreira aí. Certo, pilotos? Bom, eu acho que é isso. Não tem mais coisas aqui pra mostrar pra vocês, tá? Que é como eu falei pra vocês aqui. Aqui tem uns carros. Conforme vocês vão jogando aí no modo online, vocês vão desbloqueando veículos. Tá? Vão aparecendo veículos pra vocês. Beleza, pilotos? Bom. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. É... Deixa o seu comentário aí sobre o que você achou sobre o jogo. E se você for um visitante, não esquece de deixar o seu like. Fortalece o seu like aí que isso ajuda demais. Se inscreve no canal. Ativa as notificações. E vem fazer parte dessa família, demorou? E compartilha esse vídeo com seus amigos aí. Fechou? Bom, pilotos. Então é isso aí. A gente vai ficando por aqui. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau.